Oi, Ricardo. Você viu o barco da mamãe passando? Não, não, obrigada. Meu barquinho, né, Ná? Meu barquinho lá. Meu barquinho de papão. Emprestei, claro. Ah, meu filho sabe, né? Emprestei meu barquinho lá pra eu brincar ali no rio. Que o povo vai lá no rio brincar. Aí eu emprestei, né, filha? Tá com sono? Tá com cara de sono? Daqui a pouco a gente vai. Aqui é a famosa Rua do Porto, Piracicaba. Essa rua é famosa, né? É. É a Rua do Porto, Piracicaba. Aqui, aqui, ó... Não sei se aqui é o de Porto, mas... É Voluntário de Piracicaba. É Voluntário de Piracicaba. Essa aqui, ó. Essa daqui é... Essa daqui é a Luiz de Queiroz. Ah, a Luiz de Queiroz. Não é a do Porto. Fica perto do rio. Mas não é a do Porto. Mas não é a do Porto. Mas é boa. É tão boa, é. É boa. Melhor do que a do Porto, eu acho. Cara, a cerveja aqui virada na porra. Cara, você vê... Rapaz, eu pedi um balde e a gente só paga o que bebe. Eu tô demorando pra beber. Eu nunca demorei tanto pra beber na minha vida. Por que será que eu tô demorando? É tão custo isso. Eu nunca demorei tanto pra tomar uma cerveja. Rapaz, é meio carinho, viu, né? Muito... Só um pouquinho. O negócio aqui é punk. Ai, pedi um baldinho. Tô aqui, né? Sem pressa de acabar, né, Ná? Ah, que pressa, né? Não vou ter pressa, porque o negócio aqui é... É pancada. Aqui é outro nível. É o nível mais elevado. A pai tem que trabalhar um mês inteiro pra pagar essa cerveja que eu tomei hoje. É um mês inteiro de trabalhar. Você é doido? Você é doido. Né, Ná? É. Ainda não que é bom. Se eu tomar suco, tá mais barato. Vou começar a tomar suco, filho. Né, Ná? É tomar massa aí dentro. A Ícar também tá no suco, ó lá, ó. Já tá ficando bêbado. Misturou morango, maracujá. Vai dar uma ressaca amanhã. Vai ficar com ressaca, né, Ícar? Vai ficar com ressaca. Morango, maracujá, dá ressaca, não dá? Dá ressaca. Não sei. Vai dar. Tô sentindo. Morango, maracujá, dá ressaca danada. Tô brincando. Tô brincando.